Tudo bom, pessoal? Estamos aqui na parte 2 da aula Mecanismos Genéticos da Tumorigênese. Bom, então nós temos os oncogênese, os supressores de tumor e os genes de reparo do DNA, né? Tem alguns exemplos aí de oncogênese, RET, NIC, RAS, supressores de tumor RB, PP53, que são os mais conhecidos. E também nós vamos falar um pouquinho de genes de reparo do DNA, que quando benificados, eles elevam a taxa de mutação. Então, gente, começando aqui em ciclo celular, nós temos as fases do ciclo celular G1, S, G2 e mitose. E temos que nos lembrar que para a progressão do ciclo celular atuam fatores de crescimento. Muitos dos fatores de crescimento são também oncogênese, ou seja, genes normais do ciclo celular que ativam esse ciclo, fazendo com que a célula cresça e se divida, tá? Existem mecanismos de controle também. Por exemplo, nós temos pontos de checagem ou pontos de restrição que vão fazer essa regulação da passagem de cada fase do ciclo celular. Por exemplo, entre G1 e S, existe um ponto de checagem onde agem alguns supressores de tumor muito conhecidos, como, por exemplo, a proteína P53, que é transcrita e traduzida pelo gene TP53. Atua também o gene RB, tá? Fazendo esse controle. Por quê? Existe um evento muito importante que acontece na fase S, que é a duplicação do material genético. Então, precisa estar tudo em ordem para que ocorra essa duplicação do material genético. Então, é importante que haja esse ponto de restrição. Depois, a célula entra em G2 e mitose. Então, vamos começar falando um pouquinho dos oncogênese. Então, aqui os mecanismos de ativação desse oncogênio, basicamente são três. Mutação, amplificação e rearranjo. A gente tem também mecanismos epigenéticos, que a gente vai ter uma aula só de epigenética, que a gente vai falar nisso, tá bom? Então, continuando aqui. Exemplo de amplificação do oncogênio é a amplificação do MIC, tá? Conhecido em neuroblastoma, por exemplo. Então, aqui na figura do alto, nós temos múltiplas cópias do MIC, que estão amplificadas e coradas pela técnica de Fisch. Então, foi usada uma sonda fluorescente, e aí mostram várias cópias do MIC nesses pontinhos amarelos. Então, já pensaram quantas cópias do gene MIC ativas em uma única célula? E o MIC é uma via oncogênica. Então, o que vai acontecer? Essa célula vai estar com o ciclo celular ativado, tá? Muitas vezes, essas múltiplas cópias, desses chamados minúsculos duplos, se juntam e vão formar, o que a gente vê aqui na figura abaixo, uma região homogeneamente corada. Ou seja, são várias cópias do gene MIC juntos na mesma região. Quando isso acontece, é interessante para o tumor, porque no processo de divisão celular, essas cópias não são perdidas. O que pode acontecer aqui na figura de cima, né? Porque você não tem... Esses genes são soltos, né? Então, eles não são atraídos pelas fibras do fuso, aquela coisa toda na divisão celular, tá bom? É muito conhecida também a amplificação gênica do Hair 2, né? E aqui nessa figura, a gente vê várias cópias coradas em cor de rosa, né? Do Hair 2. É observada por FISH. Então, o que eu estou observando aqui, nesse caso? Estou observando DNA do gene Hair 2 amplificado. Tá bom? Então, como é que é isso, né? Na célula normal, eu tenho duas cópias de DNA do Hair 2 que fabricam os RNAs mensageiros do Hair 2 e que vão fazer o receptor do Hair 2 na membrana, tá? Que vão ser traduzidos, né? Esse RNA mensageiro é transcrito e depois traduzido e vai virar a proteína do Hair 2. Quando eu tenho numa célula a superexpressão do Hair 2, ou seja, eu tenho múltiplas cópias do genoma do Hair 2, então eu tenho múltiplas cópias do RNA mensageiro e, consequentemente, eu vou ter múltiplas proteínas que vão ativar essa via de sinalização, tá? Da mesma forma, como a gente viu lá por FISH, na figura anterior, vou voltar para mostrar para vocês, nessa figura aqui, que a gente estava vendo DNA, aqui na imunistoquímica não estou vendo mais DNA, mas também estou vendo a amplificação do Hair 2 pelas proteínas que estão na membrana. Então, vocês vão olhar que as membranas das células são bem contornadas. Isso mostra a amplificação do Hair 2, tá bom? Aqui é a reação de imunistoquímica. Bom, vou dar um exemplo para vocês de mutação agora. Vou dar um exemplo de uma mutação no oncogene Hair 2. O oncogene Hair 2 eu estudei bastante, que foi minha tese de doutorado, né? Então, fica muito fácil para eu explicar isso daqui, né? Olha só que interessante, quantas coisas a gente pode ver aqui. A proteína RET, ela não é expressa em todos os momentos do indivíduo. Ela é expressa, normalmente, num tempo específico durante o desenvolvimento embrionário. Depois, ela é silenciada. Então, ela está expressa somente naquelas células de origem da crista neural. Lembra do embrião, que tem a crista neural, que formam várias partes depois do indivíduo? Elas migram ao longo do embrião? Então, depois é até ela ficar silenciada. Ou seja, não é mais que ela está expressa. Então, na primeira figurinha, na figurinha A, eu tenho um homodímero da proteína RET, em verdinho. A membrana celular, essa retinha transversal, tá? E esse homodímero da proteína RET está ancorada nessas proteínas GNDF, em amarelo, tá bom? Então, normalmente, isso está super regulado. Por quê? Porque, para o dímero poder estar ativado, eu tenho que fazer o dímero, esse dímero tem que estar ancorado, eu tenho que ter um substrato na região intracelular da célula, né? Para poder fosforilar a região tirosinoquinase e mandar a sinalização de divisão celular. Então, quantas regulações existem aqui, né? Quando eu tenho uma mutação, por exemplo, na figura B, eu tenho uma mutação no códon 634, essa mutação, ela faz com que haja a dimerização dessas proteínas de membrana, mesmo na ausência do ligante na região extracelular, e mesmo na ausência dessas proteínas ancoradoras. Então, ela é suficiente para fazer com que haja o homodímero e a sinalização para a divisão celular. Por isso que essas mutações em ontogenes são mutações perigosas, ou seja, fazem com que a célula mante sinal para a divisão celular, mesmo sem nenhum controle. Ainda pior é a figura C, que é a mutação num códon, né? Que é o 918, que aí acontece na região intracelular da proteína, né? Então, ela não precisa reconhecer substrato nenhum na região intracelular, não precisa formar dímero e não precisa estar ligada nem nas proteínas que ancoram, né? E nem com ligante nenhum. Então, esse monômero, ele já é por si só ativado. Então, por exemplo, a diferença aqui é que na figura B eu vou ter um tumor aos 40 anos, por aí, né? E na figura C eu posso ter um tumor aos 3 anos de idade, tá bom? Então, aqui, mostrando o dímero hiperativado, por quê? Na ausência do ligante, na presença do ligante, na mutação intracelular, em monômero ou em dímero, ele sempre vai estar ativado. Então, a mutação no códon 918, tá? Muito grave. Então, vamos continuar aqui, né? Vou dar um exemplo pra vocês de rearranjo agora. Agora, então, aconteceu, né, quando houve o acidente de Chernobyl, em 1986, é o mesmo gene RET que a gente vai falar, tá? Só que é pra um outro tipo de tumor. O tumor aqui, que eu tava mostrando a mutação desse RET, dá um carcinoma medular de tireoide, tá? E agora, a gente vai ver o carcinoma papilífero. Só que a mutação aqui é RET-PTC, tá? Então, a data do incidente foi em 1986. Então, foi liberada uma porção de quiris de radiação, igual uma bomba atômica de tamanho médio, em uma área muito grande, lá, que foi contaminada, tá? Por muitas vítimas do acidente. Então, o que que aconteceu? A hora que a radiação incidiu na célula, ele fez um tipo de carcinoma papilífero, que era um carcinoma papilífero, por rearranjo do RET com outros genes. Então, é chamado de RET-PTC. Então, aqui, eu tô mostrando pra vocês várias figurinhas aqui, né? Aqui, nesses 1, 2, 3, 4, até 21, são os exons do RET, que estão aqui representados em amarelinho. Cada pedacinho do exon, cada pedacinho do RET, responsável pela formação de um pedaço da proteína, tá? Região extracelular, à esquerda, da parte cor-de-rosa. A parte cor-de-rosa da proteína lá embaixo, na parte transmembrânica. E a parte intracelular, mostrando essas duas partes em azul, que são as partes que são tirosinoquinase, ou seja, aquelas porções que reconhecem substrato e dão sinalização pra divisão celular, tá? Ah, tem outra coisa pra falar aqui também, né? Aqui na figura do gene RET, a gente tem os exons em amarelo e os introns em vermelhinho, tá? Bom, então, olhando aqui em cima, a proteína RET normal, então, ela tem a região extracelular, transmembrânica e intracelular. E quando são formados os RET-PTCs, a gente tem porção extracelular, truncada, porque agora não é o RET sozinho, é o RET-PTC, ou seja, é RET mais um pedacinho do 10, que não seria do RET, formado por uma inversão aqui no cromossomo 10, como mostra a figurinha aqui embaixo, que o cromossomo 10 invertido, tá? Tem o RET-PTC2 também, que é a translocação entre o cromossomo 10 e o cromossomo 17. Então, o que que acontece? Essas porções extracelulares da proteína RET, Então, vocês vão notar aqui que essas proteínas, elas são truncadas, ou seja, elas não fazem a função dela e ainda mais, na porção intracelular, a gente continua tendo a tirosinaquinase funcionando. Então, como é que funciona isso? Então, o RET normal, mostrado aqui em verdinho, né? Lá na membrana da célula, lá em cima, ele tem um ligante para poder funcionar e ele ativa a via do RAS, tá? E essa via vai levar, vai culminar na proliferação celular. Quando você tem um RET-PTC, esse RET, ele não precisa mais dos ligantes. Então, ele passa a ativar a via do RAS independentemente, ou seja, sem a presença do ligante, que é o regulador, tá? Outro exemplo de translocação, que é a translocação entre o cromossomo 9 e o cromossomo 22 para fazer o que chamamos de cromossomo filadélfia. Ou seja, o que é o cromossomo filadélfia? Ele tem uma parte do cromossomo 9 e uma parte também do cromossomo 22. Isso faz com que exista um gene híbrido 9-22 e esse gene híbrido, ele também tem função oncogênica, ação oncogênica tirosina e quinase. Então, você tem o BCR junto com o ABL. Olha que interessante. Então, o BCR junto com o ABL tem ação oncogênica tirosina e quinase e é produto da fusão dos dois genes. Do gene C-ADL, que tem função de tirosina e quinase no cromossomo 9, com o gene BCR no cromossomo 22, resultando nesse gene híbrido que codifica uma proteína híbrida também. Essa proteína é chamada de BCR-ABL, que tem função oncogênica. Aqui também mostrando, né, cromossomicamente, antigamente a gente só via dessa forma, né, olhando a lâmina do cariótipo de indivíduos com leucemia, né, mieloide crônica. Hoje existem outras formas de detecção. Mostrando aqui agora por Fisch a mesma coisa, os genes híbridos BCR e ABL, tá, com translocação do 9 com 22 em leucemia mieloide crônica. Então, esse já é um exame molecular que se faz por Fisch. O 9 e o 22 separados, mais abaixo e aqui em cima, nessa flechinha aqui, o gene híbrido, tá, que vai fazer a proteína híbrida. Isso em cariótipo. Agora, se a gente for olhar em células interfásicas, também é possível a detecção. Mostrando aqui quando os pontos da fluorescência estão juntos, a gente também consegue olhar, tá? Exemplo de rearranjo também. Bom, aqui é uma translocação específica, né, entre o cromossomo X e o cromossomo 18, que também é encontrado em casos de sarcoma sinoviais, tá? Então, quando a gente olha o tecido, às vezes a gente não consegue perceber isso daí, né, mas, quando a gente passa a análise por Fisch, a gente vai olhar aqui os pontos juntos, os pontos grudadinhos aqui. Esses pontos juntos estão mostrando que houve a translocação entre o cromossomo X e o cromossomo 18. Então, o Fisch é uma forma da gente detectar aqui com mais segurança que houve essa translocação. Em alguns casos é muito importante esse tipo de detecção porque muda o tratamento, tá? Então, é importante a gente saber qual é a configuração molecular desses tumores. Aqui, dando um zoom, tá? Mostrando os pontos juntos aqui. Mostrando que houve translocação entre o cromossomo X e o cromossomo 18 nesse sarcoma simuvial. Música 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 Legenda Adriana Zanotto